Passando rápido, né? Dia de saúde, não falando nisso, doutora Alan Trigueiro, cirurgião do aparelho digestivo, falando sobre pedra na vesícula, gordura no fígado, tudo isso nos orientando pra gente sempre estar prevenindo aí probleminhas de saúde. Mas antes eu tenho um toque pra você hoje, segunda-feira, você que valoriza sempre o que você já tem de melhor, tem o salão Imagine Beauty Studio, que hoje está localizado no maior shopping do Vale do Paraíba, e eu tô falando, é claro, do Vale Sul Shopping. Cabeleireiro, estética, depilação, manicure, massagem, apenas alguns aí dos serviços oferecidos por uma equipe de profissionais mais do que bem preparada para surpreender suas maiores expectativas. É um lugar de encontro super gostoso, de cuidado, o Imagine Beauty Studio é todo planejado, pensando em você e na sua família. Quer saber como? Olha, tem até uma área infantil, salas bem equipadas, beleza, conforto, acompanhados de atendimento diferenciado com muito carinho. Imagine Beauty Studio é um lugar para realçar ainda mais a sua beleza e tá no Vale Sul Shopping, que está com você em todos os momentos da sua vida. Você foi lá hoje, Lu? Eu vou lá amanhã, só, vou conversar com o pessoal da Mincer Kit. Eu gosto muito de ir lá, sempre vou. Bom, agora a gente fica por dentro das curiosidades do dia de hoje. E hoje, Durval de Lima, o cantor chororó aí conhecido, né? Completa 56 anos, pois nasceu no dia 30 de setembro de 1957 e quem vai contar a curiosidade, olha só, é Solange Moraes, que ela tem algo que ela descobriu muito bacana. Ah, é na entrevista que a gente fez com eles no dia do show aqui. E é o seguinte, eles eram muito pobres, muito pobres. E uma vez eles trabalhavam em circo e eles vieram fazer um show em Caraguatatuba, no litoral. E subiram com o Fusca azul calcinha, eles falaram assim na entrevista. Vai, Capê, vai, né? E aí chegou aqui em cima, em São José dos Campos, o Fusca quebrou. E eles não tinham dinheiro para pagar o conserto do Fusca e voltar para a casa deles. Então, a única coisa que eles tinham era um relógio. Um relógio que não era de ouro, era um relógio simples. E esse senhor da oficina, da oficina onde eles pararam, perto aqui do CTA, na entradinha da Tamoes, ele aceitou o relógio como parte de pagamento. E aí consertou o carro deles, o Fusca calcinha deles, né? E eles foram embora. Esse relógio está até hoje aqui em São José dos Campos e a gente não sabe com quem. No dia do show a gente tentou descobrir aí a oficina. Se alguém souber com quem que está esse relógio, eles vão ficar bem felizes de receber de volta. Porque eles eram pobres, eles eram de circo. Cheio das curiosidades, hein? Só gostei. Mas bacana essa, né? Muito legal. Eles que contaram, olha que legal. Foi mesmo, né? Muito legal. Bom, e cerca de 20% dos brasileiros sofrem com a esteatose hepática. Uma pesquisa revelou que os brasileiros estão cada vez mais sedentários, ingerindo fast food, que é uma comida mais simples, mais rápida, mas também mais calórica. Né, Camila? Ingele também muito açúcar e não queima nada. Por quê? Porque a população nossa trabalha na frente do computador e é sedentar, inclusive as crianças. Portanto, essas são as maiores causas da gordura no fígado dos brasileiros. Sedentarismo, maus hábitos alimentares e também uma carga genética. Uma mudança de vida também pode curar, de repente, só essa parte aí da alimentação. Pode curar esse problema da gordura no fígado ou não? Precisa tomar remédio? Precisa mudar também essa parte? O principal para resolver a gordura no fígado é a mudança do hábito alimentar e a mudança dos hábitos de vida mesmo, né? Exercício físico. Se você tem uma... é claro que tem que estar no começo ainda, né? Uma esteatose hepática leve ou moderada ainda, você pode só com comida, alimentação e exercício físico já mudar esse... e não ter mais. É, tem um fofo aqui na TV, sabe? O nome que é conhecidíssimo. Ele teve esteatose, ficou comendo só que nem um passarinho. Emagreceu, ficou bonitinho. Né, Pedro Mariano? Você sabe do que eu estou falando. Você vergonhou tudo outra vez, aí engordou tudo. Isso pode ser perigoso, esse rebote? É, pode. Pode porque o fígado produz células novas diariamente. Então, você lesa a célula, depois melhora ela, lesa de novo, melhora, lesa de novo. Isso causa fibrose até formar uma cirrose que isso pode dar coisas mais graves. Eu vou avisar a nossa pessoa, amiga. Olha só, a Deise comentou aqui que ela tem vesícula preguiçosa. O que é isso, vesícula preguiçosa? Ela dorme demais. Existe isso, vesícula preguiçosa? Não, não existe. Provavelmente, ela tem um problema de má digestão já, às vezes até por culpa da vesícula, tem cálculo na vesícula. A vesícula fica, ela não funciona direito, né? Mas não é porque a vesícula está preguiçosa, ela tem cálculo na vesícula. Então, provavelmente, é um problema de má digestão. Isso que ela acha que a vesícula dela é preguiçosa, mas não existe vesícula preguiçosa. Tem uma pergunta da Dona Lia de Monteiro Lobato, ela diz que ela tem que tomar muita medicação por conta da saúde de vários probleminhas, né? Se a medicação pode prejudicar o fígado de alguma forma e causar aí uma gordura no fígado. Algumas medicações podem sim causar gordura no fígado. Por exemplo? Ah, mas são medicações de uso crônico, que não é do dia a dia. Ela tem que ver com o médico dela qual a medicação que ela usa, se isso pode causar. Isso por vários anos, ela tem que observar se essa medicação está causando gordura no fígado. E ver se também, se tirar essa medicação é tão importante para tirar a gordura no fígado ou se ela mantém a medicação. Um dos medicamentos são aqueles antifúngicos que ela toma para micose. Não, esses medicamentos não tem relação. Não atingem, não afetam a fígado? Eles afetam o fígado, mas não com a gordura. Ah, ok. Todos os medicamentos, antibióticos, a maioria dos antibióticos são desfiltrados no fígado, né? Ok. Luquinha. Mas dá um beijo para a Elisângela Moraes. Eu até quero que você mande também, viu Solange? Porque ela mandou uma mensagem tão bonita para a gente, daqui alguma mensagem. Ah, um beijo no seu coração, viu Li? Um beijo que Deus abençoe muito a sua vida inteira. Muito tocante. Qual tratamento para o pólipo na vesícula é diferente da pedra na vesícula ou é tudo a mesma coisa? O que está perguntando é Priscila Reis. O tratamento é igual. É retirado da vesícula obrigatoriamente também, porque os sintomas podem ser diferentes, né? O pólipo também pode não dar sintoma nenhum, mas é obrigatório tirar por culpa, muita associação com o câncer. E no fígado? O pólipo pode ter fígado? Não, não tem pólipo no fígado. Não tem esse negocinho de gordurinha no fígado? Não, não tem. É na vesícula mesmo, o pólipo, essa tem que tirar. Estou perguntando aqui se essa gordura do fígado não dá para tirar com uma lipoaspiração. Não dá. Eu acho que se desse, seria uma das práticas mais feitas no Brasil. Boa pergunta. Quem fez? Foi a Rose. Gostei muito. Muito engraçado. Muito obrigada. Ah, doutorado, está vendo como é rápido? Já foi. Foi para conta já. Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. A gente espera mais vezes você aqui no Falando Nisso, com as suas orientações aí para todo mundo, para a gente estar prevenindo esses probleminhas qualquer aí no aparelho digestivo, viu? Muito obrigado a vocês. Obrigada, viu? Diga lá, Luquinha, quem que faturou Cidade Negra? Foi uma sortuda, foi a Cunha Cabeleireira. Parabéns, você acabou de ganhar aqui convite para conferir Cidade Negra e também duas pizzas e dois refris da Pizza Hut. Bom, a gente vai se despedir de vocês agora, mas amanhã a gente está de volta, com certeza, para conversar sobre algo que é importante para todo mundo saber, todo mundo. Pois é, indenização por danos morais. Será que você tem direito, né? Fica enchendo seus pacová onde você trabalha, aquela coisa toda? Como é que se prova e como é que você pode correr atrás da sua indenização? Tem jeito? Vamos saber amanhã. Beijão, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.